Quanto custa construir a minha casa? Quanto custa construir o meu sobrado? Eu quero saber, Marcelo, quanto custa? Bom, você está na websérie Primeira Obra e eu já dei um parecer ao longo desses outros 20 e tantos episódios falando sobre preço, sobre valor, sobre os projetos e eu acredito que você já tenha entendido a temática desse nosso assunto, deste episódio. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que está acontecendo tem uma série de outros episódios e eu te aconselho a pausar esse vídeo assistir desde o primeiro episódio para se contextualizar, beleza? Então, quando eu entendo que existe uma diferença de preço existe uma diferença de valor, existem características únicas de cada família, de cada projeto, de cada terreno, de cada solo, de cada região é impossível eu estabelecer um preço de quanto custa uma casa de quanto custa o projeto, ou melhor, de quanto custa a obra o projeto eu já falei Entendido isso, eu também preciso analisar as questões de qualidade de quem está entregando Eu estou fazendo aquilo que nós chamamos de administração própria ou seja, você família, contrata um administrador você contrata um gestor de obras, você contrata a equipe você compra o material, você negocia você investe tempo, dedicação, energia para construir a tua casa ou você está contratando uma construtora no qual essa construtora te entrega a obra ela compra o material, ela negocia ela tem a mão de obra, ela paga os encargos ela paga os impostos e você só paga, só não, né? você paga, faz um único pagamento para essa construtora olha a diferença da tua dedicação de tempo de energia para com essa obra quando se contrata uma construtora e olha a diferença de dedicação de tempo e energia quando você faz a administração direta são coisas completamente diferentes e toda essa dedicação que você não tem em contratando uma construtora isso vira preço, isso vira dinheiro isso vira transação financeira tem que estar muito claro isso na tua cabeça porque é muito comum eu receber essa pergunta Marcelo, mas quanto custa? depende eu vou dar um passinho atrás e vou usar de alguns exemplos por exemplo você tem um terreno plano plano e tem um projeto na sua mão e você vai construí-lo mas quanto custa esse projeto? quanto custa essa obra? aí depende qual é a altura do pé direito dessa casa? tem forro de gesso? não tem forro de gesso? tem detalhamento de iluminação direta e iluminação indireta? quantos banheiros nós temos nessa construção? não, não Marcelo, para com isso eu só quero saber quanto custa um metro quadrado? esquece essa ideia de metro quadrado cada obra é única cada obra é única e todas as empresas todos os profissionais que negociam com você por metro quadrado ou eles estão te passando para trás ou eles estão sendo passados para trás por eles mesmos porque eles não sabem fazer conta e a coisa mais simples que tem é estabelece dois mil reais no metro quadrado mil e oitocentos reais no metro quadrado dois mil e quinhentos reais no metro quadrado é mais fácil menos energia nessa nossa negociação não não é assim que funciona é na ponta do lápis estabelece o orçamento custa tanto quanto de impostos que se paga e você família você tem que ter esse entendimento e essa convicção de que tem empresas que só negam impostos e tem empresas que não só negam impostos não coloca na mesma bandeja todo mundo porque tem gente que valoriza isso ah Marcelo eu discordo dos impostos não me interessa isso é uma lei que tem que ser paga e tudo bem agregamos então valor para a tua vida de tal forma que os impostos sejam insignificantes aí você pega dois orçamentos de obra e uma sonega todos os impostos e a outra arca com todas as suas enfim paga tudo aquilo que tem que ser pago não vai dar jogo aí o jogo é sobre você é sobre você ser tratado da forma que você deve ser tratado você escolhe como você quer ser tratado porque na boa a empresa que só nega o imposto a possibilidade de ela só negar alguma coisa na tua obra é grande a empresa que só nega o imposto a probabilidade de ela desviar alguma coisa da tua obra para que ela tenha mais lucro é grande porque o que significa eu só negar os impostos é não concordar com o imposto em si mas para que o meu benefício seja maior eu empresário então eu quero abrir a tua mente de tal forma que você entenda que não coloque no mesmo balaio todo mundo assim como o açougueiro da tua família assim como o médico da tua família assim como o farmacêutico da tua família assim como o mercado que você compra assim como a empresa que vai fazer o projeto da tua casa a construção da tua casa tem que estar muito claro isso existem empresas que trabalham com a mão de obra informal o que significa a mão de obra informal que as pessoas não recebem os seus benefícios que não tem as suas empresas e não tem o seu registro na carteira e tem empresas que pagam tudo isso e se por acaso você é empresário que está me ouvindo ou você que é funcionário que está me ouvindo você sabe exatamente o que é trabalhar na informalidade e o que é o ter de pagar todos os encargos sociais não é barato e tudo isso reflete aonde? no custo da nossa casa voltando então para o terreno plano volta, dá um passinho para trás para o terreno plano se o nosso projeto ele contempla por exemplo uma escada logo na entrada da casa um, dois, três, quatro degraus eu tive que subir ali 40, 50 centímetros o nível da casa para que isso? o terreno já está plano mas o projeto é assim a família quer o projeto mais alto a casa mais alta a família quer a casa mais imponente não, não, para com isso vamos tirar essa escada devolve a casa no terreno plano para que vai gastar com isso? não é para que é uma escolha é uma comunicação que nós fizemos nós sonhamos com a casa desse jeito não é agora na obra que vai ser mudado isso acontece muito não, não, tira dos... porque só nesse aterro que a gente vai gastar 5 mil reais um exemplo para com isso já está plano o terreno por que você quer colocar a terra? porque é porque o projeto é esse porque já foi conversado porque durante o projeto nós já fizemos os orçamentos da obra está na conta não, não, eu vou convencer a família de tirar essa terra aqui porque isso é muito comum e eu tenho por exemplo um terreno em declive aqui está a rua e o terreno é em declive eu posso aterrar esse terreno e eu gasto lá 10, 15, 20, 30, 50 mil reais em aterro pode ser que isso aconteça? pode o custo da casa aumenta e você nem construiu você só aterrou ah Marcelo eu não quero gastar com aterro eu quero fazer uma laje e fazer aqui embaixo a minha garagem e quero fazer uma área de lazer aqui embaixo é possível? claro que é ou melhor depende né depende do solo depende das características mas em geral é possível não tem como eu te passar quanto custa um metro quadrado de uma casa por quê? depende de uma série de coisas como que eu trabalho então? eu trabalho com uma faixa uma faixa que gira ali por exemplo por exemplo se aqui fosse um projeto que tem um projeto esse projeto aqui ele por volta nessas condições tá 300 a 400 mil reais nossa 100 mil reais de margem é porque eu não sei se vai ter lustre na tua casa eu não sei se vai ter forro de gesso eu não sei se vai ter pé direito com 4, 5, 6 metros de altura eu não sei se as sacadas serão com guarda-corpo de ferro ou de vidro ou de aço inox eu não sei se nós teremos balizadores na tua escada eu não sei se nós teremos banheira não tem banheira essa piscina é só a piscina em si? ou eu tenho LED eu tenho hidromassagem eu tenho cascata eu tenho aquecimento então uma piscina de 25 mil reais ela pode virar 50 mil reais fácil uma escada de 10 mil reais pode virar 30, 40, 50 mil reais fácil dependendo dos acabamentos e agora já esse é um outro ponto que eu quero trazer se eu tenho duas casas iguais idênticas mas idênticas com famílias e gostos diferentes os custos são diferentes porque um quer uma bancada de granito outro quer uma bancada de porcelanato um quer aquecimento solar outro quer aquecimento um quer a piscina de fibra outro quer a piscina de vinil ou de concreto ou cada caso é um caso ou cada casa é um caso é completamente diferente as escolhas que nós temos determinam o custo o investimento que nós faremos eu posso pegar um lustre de 2 mil reais um lustre de 20 mil reais um lustre de 50 mil reais tudo isso influencia diretamente no custo da obra então entenda uma coisa que todas as vezes que você for fazer o seu projeto ele precisa estar totalmente alinhado com o teu investimento e para isso ficar mais claro no nosso próximo episódio eu vou percorrer sobre 4 pontos a sua necessidade o seu sonho a manutenção disso e o investimento que nós faremos na sua construção